O Potter falou em guerrinha e aí eu me lembrei uma história que eu queria ter contado no último programa. Tava eu, meu amigo, meu amigo, meu namorado, Bruno Closs, Bruno Closs, e a gente tava andando, ele me buscou em casa. E sabe aquela ruazinha ali, ó, que tu desce, Arthur, ali de casa e tu passa por um lado de um colégio, que é uma rua bem estreita? Claro, sei. Foi ali que foi o restaurante, ele falou bife pra mim. Isso, foi ali, cara. Naquela rua. E aí tava meio trancada a rua, assim, meio trancada, a gente não sabia o que que era. Nossa, com um carro barulhento, chama, o que que tá acontecendo aqui, não sei o que? Um carro vermelho, parado. Aí tá manobrando, assim, e aí passa pelo lado, bem devagarinho, que era muito estreito pra passar. Olha o motorista, o Guerrinha. Guerrinha trancando toda... Numa EcoSport. Numa EcoSport, trancando toda a rua aí, eu. Guerrinha, meu galo! Pedro esmanhou, tô aqui, um abraço do Caixa Preta pra ti, cara, você quer... Ô, caminhão, valeu, não sei o que. E a gente foi embora. E aí o Bruno Guilherme falou assim, ó. Cara, o tamanho da cabeça do Guerrinha. O Guerrinha tem cabeça de apresentador de programa de jornalismo na TV. São dois isopor desse aqui, a cabeça do Camel. É o negócio impressionante. Daquela grandona. Pra quem não sabe, tem uma estátua do Guerrinha em Porto Alegre, né? Sim, é. A do Beira Rio ali. Ah, é verdade. A do Fernandão, não é o Fernandão. Com cabelo mais comprido, né? É o Guerrinha. Se olhar bem, é o Guerrinha. Aquilo ali é bravo, né, cara? Mediram errado, né? Que troço pra ir feio, né? A do Renato é épico, amargo. A do Renato é horrível também. Aliás, não tem... Tem uma. Qual? A família mandou fazer. O Alex. Ah, do Pedro Júnior. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Pedro Rocha ali na Goethe ali. Mas aí é ridículo, né? Porque a família mandou fazer. Mas aí que tá, eu escuto... Não, mas tá, tu pode mandar... A discussão agora é que não é quem mandou fazer. Tá, não, tá. A discussão aqui é qualidade estética. A discussão aqui é qualidade estética. Tá bom, é. Pode ser que seja melhor. O Jorge agora vai confirmar. Todo empreendimento novo que tu fazes tem que fazer uma obra de arte na frente. Existe ou existia uma lei disso aí? Eu não sei se é uma obra de arte. Talvez seja um marco. Um marco. E então, daqui a pouco, aquele empreendimento é dele. O escritório do pai dele. O prédio, ele fez o prédio. O que nós vamos fazer é o marco. Bota a estátua do guri. Do Pedro Rocha. E aí fizeram a estátua dele. Tomara que ele não faça uma merda, né, ao longo da vida, assim. Não, tá muito bem, né? Ele tá agora... Não, ele tá agora... Foi para onde, cara? No Glasgow Rangers, né? Não, ele tava lá na... Ele passou mal pelo Flamengo, passou mal pelo Cruzeiro. Cara, ele acabou de... Você basta, Topol. Rio Grande ou Santa Maria? Europa? Europa. Holandês. Aqui, aqui, já vem. Ah, tá, aqui. É, então, e tem a da Elis Regina, que tem mais de 60 dentes. Flamengo. Que eles fizeram errado. O quem fez não sabe a quantidade de dentes numa pessoa. Não sabe. Tem muito mais dente do que... Não, a do Laçador, né? A do Laçador é bem feita. É, a do Laçador, ok. Mas a do Laçador não tem a pretensão de copiar a... Não, mas teve, teve, teve. A face humana. Copiou, copiou. Não, mas ela é mais abstrata, não é? Ou ela é realista? Não, não, ela é bem perfeita. Ah, eu achei que ela fosse uma coisa meio... Eu nunca prestei atenção no Laçador, na real. Pois é, como é que tu não sabe como é o Laçador? Não, eu só vi ele ali, entendeu? Eu fui numa vez, passei no colégio, mas eu não prestei atenção. É que ele é alto, não consegue ver direito o rosto dele. Sim, ele fica mais pra cima, né? Que é baseado em quem? No Paixão Cortes. Paixão Cortes. Jovem. E Elis Regina Renato e Fernandão. Qual é a melhor e a pior? A do Fernandão. A do Fernandão é a pior, né? É real a história que... Tá, faz uma estátua de 1,90. Só que o 90 era o tamanho do Fernandão, digamos assim. E aí fizeram da base até a cabeça dele, só contando a base 1,90. Não, eu acho que teve uma... Tipo assim, a família pediu. Não, mas é sério? E aí tinha um artista plástico, assim, que talvez não fosse... Foi a taça. Foi a taça. Mediram da ponta da taça aos pés, não é da base da estátua. É, fizeram a linha em escala. Ó, bota 2 metros aí, 1,93, 1,89. É que o Fernandão com a taça do Mundial é 2,50. Se o mundo fosse... Se tudo no mundo fosse 25% menor, ele estaria de acordo. Só que o que estranha é porque o Fernandão, ele era um jogador grande, né? Ele era anormalmente grande como um jogador de futebol. Ainda mais no ataque, é. 2,17 tinha, né? Sim, tinha 2,17 de altura. Então, os caras tinham que ter feito uma estátua do tamanho da... Sei lá, da estatura do cara. E outra, faz pra mais. Uma estátua maior é legal de ver. Faz pra mais. É, estico em braços, as pernas. Tem 2 metros, coloca 2,40. Troço grande assim. De fudo. É, claro. Claro, eu concordo. Eu acho que isso aí é tudo pra não ofender. Olha, eu não consigo entender isso. Vamos lá. Tem um cara que vai fazer uma estátua, tá? E tem o Fernandão. Ídolo. Foda. Quando o cara faz a estátua, ninguém quer ofender o cara da estátua. Tem isso, né? Mas, 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 mas ofende o cara. Então, tu tem que chegar pro cara da estátua como um negócio, um business e falar assim, Cara, desculpa. Não ficou bom. Faz outra. É verdade, é verdade. Faz outra estátua. Ninguém fala isso por dentro do artista. Não, não é tu o mais importante agora, artista. É o cara que está sendo homenageado nesse momento. Então, desculpa, não gostei, não ficou bom. A gente passou pro conselho, foi 10 votos a zero. E não tô falando só da estátua do Fernandão, só agora, mas pra todas. Não é tu o mais importante agora, artista. É o cara que está sendo homenageado. Pronto. Tem uma estátua clássica em Porto Alegre, que é do Rotary, que é ali numa praça, na Bento Gonçalves, que é um leão. E aí é um, diferente de outros leões de Rotary, que é um leão de cobre e tal, é um daqueles leões que os caras compram indo pra praia, na beira da estrada, que é um leão inteiriço de gesso, com os olhos azuis, pintado de amarelo, inteiro amarelo. É do Lions, não é do Rotary, né? Isso, e Lions Club, exatamente. É, mas eu acho que é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Não é. Nunca diz que é igual nada. Eu vi... Nunca compare instituições assim que sempre dá merda. Olha aqui, cara. Talvez eu vi a maior estátua da história, que não é uma estátua, mas cultura, que é a do Davi e do Michelangelo, né? Ela é gigantesca. Ela é gigantesca. E ela é perfeita. E ela é feita num bloco só de mármore. Nossa. E é inacreditável. Ela é tão inacreditável que tu não consegue só passar e ficar ali. Tu tem que ficar umas três, quatro horas, porque é inacreditável. Mesmo que tu cague pra escultura, tu... Ah, tu chegou na frente, tu começa a olhar. Aí as veias da mão, assim, as veias da mão aparecendo. Ele tá pelado, né? Quando te caça um mol pra fora. Cara, é inacreditável. Não é essa estátua que tem um músculo aqui que tá mais saliente. Na perna? Não, no braço. Porque é o músculo quando tu faz assim com o menino. E aí esse músculo, como ele tá assim na estátua, ele salientou o músculo também. É impressionante. Agora eu vou explodir a cabeça de vocês. Tanto David e Michelangelo quanto todas as estátuas de antigamente, aquelas esculturas maravilhosas, originais... Ele vai falar que eram coloridas. Eram coloridas. Não, não, não. Depende. Depende. Era isso mesmo? Era. Não, depende. Não, não. Tá tudo certo. Eu não achei que não era isso. Não, olha só. Roma. Roma. A gente vai ver Roma lá. O Coliseu, por exemplo, tá? O Coliseu tinha mármore por fora. Tinha mármore em tudo por fora. Tô falando sério. E os caras roubaram. Foram levando mármore. Aí hoje tá só a casca. Eu vou levar o pedacinho do Coliseu. Hoje só tá a casca. O Coliseu que a gente vê hoje é uma casca. Mas tudo era mármore por fora. Tô falando sério. Caramba. É. Mas é real isso aí. Ele era brilhoso. Olha que coisa linda, cara. Essa aqui é a Artemis de Pompeia. A Artemis de Pompeia é branca, de mármore. Artemis de Pompeia. Ela era assim. Ela era pintada. A pele de cor da pele, as roupas de cor de roupa e os olhos com cor de olhos. Tem várias esculturas antigas que são assim. Aqui, ó. O próprio coisa. Aqui, ó. O Hitler. O discóbulo, né? O Atlas. Não sei quem é o cara. Ele pegou todas as obras do Hitler, né? Pra ele naquela época. Ele pegou. É um ladrãozinho. Ele pegou. Ele pegou. Tudo ele levou. Vinho. As adegas. Levou os tragos dos caras. Pelou, né? Super adegas. Não quis nem saber. Tanto é que isso é uma coisa louca. Não quis nem saber. Me dá isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um... Sabe que o Louvre... O Louvre, a história do Louvre, né? Lá em Paris, quando os nazistas chegaram lá... Japão! Eles chegaram lá e aí os funcionários foram de madrugada salvar a obra de arte. E eles levaram pras casas deles. Levaram pra casa? Pra casa deles. O cara pendurou na casa deles. Aí chegou os nazistas e... Cadê o não sei o que? Ah... O cara botou a Mona Lisa no banheiro, tipo os quadros do Arthur. Ele fez um rolinho e enfiou no cu. Ele conseguiu fugir dos nazistas. E aí